Música What's up, learners? Aqui é o Vênus Ferrira, sou professor de inglês online E eu estou aqui com ela A grande, querida, idolatrada Amada Cíntia Sabino Uuuuh Oi, gente Tudo bem? Cíntia, apresente-se para os meus queridos learners Fale de você, do seu canal, manda ver Pode ver se eu já baixar Ah, Jesus, eu estou nervosa Oi gente, eu sou a Cintia do canal Cintia Sabina Eu falo também sobre inglês no meu canal Comecei falando sobre intercâmbio Então eu ainda misturo um pouco esses assuntos de intercâmbio Viagens em inglês Então, me segue lá Ele vai deixar o link aqui pra me ajudar na forçada Primeiro na descrição, segue lá a Cintia Porque aquilo sabe, eu só recomendo coisas de qualidade Pra ninguém que você briga E mais uma coisa, como é que é a Cintia? Tem vídeo nosso lá no meu canal também Então, ó, o link tá aqui pra vocês assistirem Exatamente, tô lá no canal da Cintia, hein gente Se botar lá, brilhagem total, vai saber que veio aqui E hoje eu tenho aqui um assunto pra nós discutirmos, Cintia Que eu tô vendo aqui na cola que eu fiz no celular Que é sobre pronúncia Principalmente de redes sociais A gente acompanha aí, todo mundo falando e tal Então eu vejo muita gente falando Histories Quando você entrar no Instagram Aqueles videozinhos rápidos Ah, eu vou ver o Histories Tá certo falar isso, Cintia? Então, não está certo Muitos de intenção Mudou minha vida, tá errado isso? Acabou, sua vida foi uma mentira Não está correto E assim, é engraçado que muita gente fala Histories Então você pensa que é o correto, né? Porque você fica, não, mas todo mundo fala isso Pois é, está todo mundo errado E como é o correto fala então? O correto é Stories Ou no singular, Story Story Ou Stories Exato Nada de falar Histories Histories É um aparelhinho que você bota na televisão É um aparelhinho que você bota na televisão Então, vamos lá Theater E aí o difícil está nessa Porque é um som de TH Não é de teacher Não, é theater 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 E também não é teacher, né? Que muita gente às vezes confunde, né? Sim, sim Não existe teacher É, porque eu sempre falo aqui O som do T carioca para o inglês não serve Não, não é tio É tio Se você falar tio, pratica Tio É outra coisa É, tio, tio Eu lembro sempre de tio Eu não lembro de outra palavra Mas é esse lance Se você for imitar o carioca para falar o T No inglês não funciona Porque você ia falar teacher, né? Porque é tio Mas no inglês não tem esse CH Para fazer o som de tch, tch Então é Teacher Teacher Então, home theater é outro som Então, teacher e theater Theater, alright Lembrando disso Eu tinha uma ex-aluna Que foi na loja de imóveis De eletrônicos e tudo mais Ela chegou e falou assim para o cara Ah, eu gostaria de ver os preços do home theater Tá Falou certo, home theater Aí o vendedor falou Como que é? Aí a moça, home theater Aí ele, ah, é home teacher Aí ela, não, não, home theater Aí o cara, home teacher Tá bom, vai Home teacher, home teacher Home teacher, home teacher Então, às vezes até parece Que é a pessoa que está querendo se achar Se achar, é Quando fala certo, sabe? Sim, sim Mas não Às vezes eu me sinto estranha nisso Porque, por exemplo, às vezes Ontem até que eu fui comprar o sorvete Aí um sabor era, sei lá Não sei o que lá Cream Aí eu falei cream Será que eu me sinto meio estranha, sabe? Parece que tipo Eu deveria falar cream Aí eu fico Falo cream Eu falo cream Eu falo cream Eu falo cream mesmo Pra não gerar nenhuma confusão E não sair se achando É, aí eu fico Gente, o que eu falo? Certo ou o que as pessoas vão entender de primeira, né? É complicado mesmo Luana, se você tem alguma pergunta Alguma dúvida Ou até sugestões de outras palavras Que você vê as pessoas falando De uma forma equivocada Coloca aqui embaixo nos comentários Porque pode até virar temas De outro vídeo Então você vai estar ajudando a gente também com temas Não se esquece de dar uma conferida no canal da Cintia Ai lá, gente, o vídeo tá bom, hein? Tá ótimo Tá muito legal Porque Não só porque é dela Mas porque eu estou lá também, né? É a parceria aqui Confere lá agora Se inscreve no canal dela Porque estamos lá Não se esquece também de nos seguir Em todas as redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo na descrição E deixa o seu like Pra quê, Cintia? Pra ficar feliz Pra ficar feliz Muito bem E não se esquece de ativar ele Tá aqui na nossa mão Girando aqui, ó Ele, ele, ele Apareceu o leão Que isso, gente? É o Belzinho Aciona o Belzinho O Belzinho Porque ele vai te avisar toda vez que uma aula nida Cintia estiver Vai aparecer assim Um... Júnior Júnior Nossa, a vida Você já sabia Um vídeo bom Cintia, muito obrigado Por sua participação aqui no canal É minha adeção Cintia, uma das professoras Que eu mais gosto aqui no YouTube Tenho meu respeito Meu carinho Minha atenção Profissional Obrigada Eu não aguento falar isso So that's it for today Depois eu passo É, conta, conta So that's it for today, learners Thank you so much for watching E lembrem-se de todos vocês See you around Bye Tá esperando Tchau Tchau, tchau, tchau.